Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês minha primeira experiência com a minha front lace Peraí Fox, peraí, não vai dar, não vai dar certo É uma peruca, eu nunca coloquei peruca na vida, na verdade eu coloquei ela só pra cortar a telinha que vem Então ela vem uma telinha, quando você compra ela vem uma telinha maior Pra você poder cortar e ir ajustando com o formato da sua cabeça E eu coloquei pra cortar essa telinha, postei até uma foto no Instagram Todo mundo achou que eu tinha pintado meu cabelo, não, não pintei meu cabelo E hoje eu vou colocar pra vocês, então se você é uma pessoa que não sabe nada do assunto Mas quer comprar uma, você está no lugar certo, porque eu também não sei nada sobre o assunto Comprei e vou fazer um teste aqui com vocês pra ver se é fácil de usar, se não é Conto pra vocês direitinho aí as minhas dificuldades Então vamos começar A minha front lace é essa, veio nesse pacotinho Ela é da marca Chrisma Olha a sua marca aqui E junto com ela veio essa toquinha Na verdade aqui vem duas tocas Mas eu nem sei se eu vou usar, provavelmente não São tocas de tipo meia fina, sabe? Aquela toquinha bem fininha mesmo Eu acho que eu não vou usar Vou fazer sem Será que vai dar certo? Quando eu coloquei pra tirar a telinha Deu certo? Ela veio dentro dessa telinha aqui também bem fininha, preta Mas eu já tirei, né? Porque eu tive que cortar a tela E essa é a cor da minha front lace Ela tem a raiz preta Bem escura, então tipo, como o meu cabelo é castanho médio ou castanho escuro Eu quis uma cor que chegasse bem perto do meu cabelo Então eu peguei com a raiz mais escura E é cinza e ela é meio ondulada, tá vendo? Então eu gostei muito desse movimento que tem Desse movimento que tem os fios Ela é sintética, não é natural, não é cabelo humano Mas eu achei um cabelo bem real, não tem muito brilho E eu assisti alguns vídeos de pessoas colocando Tem um pedacinho aqui da tela que eu cortei Essa é a telinha que vem Bem fininha Enfim, eu assisti alguns tutoriais de pessoas colocando a lace E falaram que é bom usar shampoo seco Então eu comprei esse daqui da L'Oreal Pra quem não sabe, quem é novo no canal Eu moro nos Estados Unidos Então aqui tem uma variedade muito grande de produtos de cabelo E eu achei esse shampoo seco no Walmart E se não me engano eu paguei 3 dólares Ou algo em torno disso E vamos começar Aqui ela tem a parte de cima que é tela Os fios aqui são todos costurados E essa parte da frente Ela é toda assim, ó Então você pode repartir o cabelo pra qualquer lado Que não dá pra ver que tem costura nem nada É bem feita ela Eu vou deixar inclusive o link dela aqui embaixo Eu comprei na Amazon E se você mora no Brasil e quiser comprar Você tem a opção de contratar os serviços da Tuglobox Que recebe os seus produtos aqui nos Estados Unidos E te manda aí no Brasil Então eu vou deixar o link dela aqui embaixo Ela se não me engano foi 40 dólares 41, 42 dólares 39 dólares Nessa faixa de preço E gente, ela é muito boa Eu li todos os reviews dela E não tinha ninguém reclamando Então é sempre bom ler os reviews Ver as fotos que o pessoal posta Inclusive postei uma fotinha lá E vamos colocar, né? Já falei demais Primeira coisa que eu vou fazer Como o meu cabelo é muito fino E eu tenho muito pouco cabelo Ela tem aqui uns ganchinhos do lado de dentro Tem uma aqui no meio Uma aqui no meio Uma do lado E uma do outro lado Meu cabelo é muito fino Então provavelmente esse ganchinho Não fica se eu não prender E aqui embaixo Ela tem um Um elástico Pra você regular o tamanho da cabeça Que inclusive aqui não tá regulado Com a minha não A minha no segundo Eu inclusive vou pintar A minha Front lace Isso vai ficar pra outro vídeo Porque agora já são 11 horas da noite Não vai dar pra fazer isso agora Mas eu vou pintar de rosa clarinho A tinta que eu vou usar é essa Da L'Oreal L'Oreal Féria Então tem vários tons pastéis E eu achei esse rosa muito lindo É um rosa bem clarinho E eu acredito que vai dar certo Porque teve uma pessoa Que fez um review No Amazon Que pintou de azul E ficou linda Então eu espero que dê certo Não quero estragar a minha front lace Primeira coisa que eu vou fazer É repartir o meu cabelo ao meio Fazer uma trança aqui Então eu vou pegar essa parte E deixar aqui pra frente O que eu vou fazer É uma trança embutida Pra ajudar esses Esses pentinhos A fixarem no meu cabelo Então aqui eu vou pegar Uma trança normal, tá? Só que a diferença É que eu vou pegando O cabelinho aqui Embaixo Pra ela ficar bem rente A cabeça Pronto Agora que estamos com a trança Dos dois lados Olha que penteado maravilhoso A gente vai prender A gente vai soltar o cabelo Aqui atrás Se quiser sair assim na rua Pode sair Fique à vontade A gente vai pegar esse cabelo Aqui A gente vai fazer um coque Bem baixinho Aqui Espalhar o máximo Que a gente consegue Esse cabelo Prender com o branquinho Cabelo preso A gente vai pegar A peruquinha Ela tá meio amarelada Porque as luzes aqui São amarelas Mas se a gente pegar Aqui na luz branca Ela é completamente cinza Cinza, cinza, cinza Tem nada de amarelado Só A luz mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente Aprender alguma coisa Com os tutoriais De Youtube Vou virar de cabeça Pra baixo Vou pegar essa parte Aqui de baixo E colocar aqui Agora a gente vai Ajustar ela na cabeça Então eu sempre Ando com a franja Pra cá Então aqui Onde tá Esse negocinho Eu vou deixar Um pouquinho pra cá Agora A gente vai pegar O pentinho daqui E vai prender O nosso cabelo Que está trançado Vai ficar bem firme Aqui O pentinho de cá A mesma coisa A gente vai pegar ele Puxar E prender E prender No cabelo Traçado E aqui em cima O pentinho Fica um pouco mais pra trás Vai pegar E prender Também aqui Pronto Tá firme Não cai Olha Olha quanto cabelo Esse cachorro Me mata do coração Qualquer dia desse O que a gente vai fazer agora É começar a puxar Os nossos baby hairs Eu sou cheia de baby hair Tá vendo Isso aqui é meu cabelo A gente vai começar a puxar eles Com auxílio de uma escovinha A gente vai começar a puxar aqui Puxar aqui Puxar aqui Tá vendo que o cabelo tá bem firme aqui? Que é no trancinha Mas aí a gente vai penteando E o baby hair vai aparecendo Do outro lado a mesma coisa Ó Quanto baby hair Baby hair É o cabelo que tá nascendo Tá gente? Às vezes eu falo alguma coisa Com certeza De que todo mundo sabe o que é E às vezes a pessoa não sabe Pronto Agora que a gente puxou A gente vai fazendo assim Que é pra misturar O seu baby hair Com a piruquete Como eu uso a franja virada pra lá Eu vou fazer a mesma coisa com ela Vou pegar um pouquinho aqui da franja E passar pra lá A princípio ela não vai ficar muito bem Porque como ela veio Já repartida Você tem que deixar ela um pouco assim Forçar um pouquinho Até ela se acostumar E depois fica de boa Agora a gente vem aqui com shampoo seco Algumas front laces Elas são Muito brilhantes Então quando você sai no sol Tipo Brilha muito E aí dá pra ver que Não é Cabelo natural Então o truque É você passar o shampoo seco Pra tirar um pouco do brilho Do Do fio, né? E ele também ajuda um pouco a Acertar aqui o cabelo Ó Fica branco Aí a gente vem aqui Meu cabelo já é branco mesmo, né? Não tem problema de ficar um pouco branco Eu me sinto outra pessoa Usando esse cabelo É muito grande Maravilhoso, gente Maravilhoso É muito cabelo Eu não tô acostumada com tanto cabelo Porque eu tenho um pouquinho Então eu olho no espelho Tipo Eu sei que Eu sei que é fake, sabe? Porque eu sei que eu não tenho esse cabelo todo Ai, mas eu acho tão lindo Eu ainda espero ter coragem de sair assim na rua Eu ainda não tenho Tipo Eu acho lindo Tiro foto e tal Mas sair na rua Será? Não sei Talvez eu corte ela um pouco Porque ela é muito Muito comprida Vou mostrar De costas Olha o tamanho Vou fazer o teste Virar Assim Ó Continua no mesmo lugar Perfeitinha Ai, que linda, gente! Imagina eu com um cabelão desse Ai Eu ia ser insuportável Agora Eu vou testar com a chapinha Então eu tô com a chapinha aqui Essa chapinha não tem como a gente controlar a temperatura Então na verdade Não vou testar com a chapinha Eu vou testar com o meu Miracur Miracur Que eu sei que ele eu consigo Controlar a temperatura Vou ligar ele na temperatura mais baixa Vou pegar uma parte aqui de baixo Pra fazer o teste Porque se der errado Pelo menos é aqui embaixo, né? Ai, meu Deus! Capitou Bom Deu uma curvinha Mas não ficou exatamente do jeito que eu queria, não Eu vou aumentar um pouco a temperatura Tava no 1 Vou colocar no 2 Capitou Ó Ficou assim Ficou até enroladinho Só não sei se dura Ok O fio até agora tá normal Não danificou Continuou com a mesma textura Vou aumentar um pouco mais a temperatura Três Terceiro teste Nessa parte aqui de cima Ele tá um pouco áspero Mas aqui embaixo ele tá normal Então agora eu vou fazer o teste com a chapinha Porque com o Miracur não funcionou A chapinha já tá quente Vou passar aqui Na parte que tá áspero Pra ver se a gente consegue fazer voltar ao normal O que que aconteceu? Absolutamente nada Não modelou Não deu certo Tentar de novo Não, gente Continua lisa Não conseguimos fazer cacho com a chapinha Temos um quase cacho aqui embaixo Depois de muitas tentativas Vai, querida Por favor Faz um cachinho pra nós Não, gente Não vai rolar mesmo Agora eu vou tentar com o Babyliss Será, gente? Que com o Babyliss vai funcionar? Engraçado que eu vi várias fotos Nas reviews Do Amazon E as pessoas conseguiam Fazer ela ficar bem cacheada Como vocês conseguiram, amiguinhas? Eu não consigo Vamos ver se com isso vai Vamos tirar E ficou Completamente liso Gente Não sei mais o que fazer Será que agora vai? Eita Tô vendo um leve Não Não foi Não foi, gente Olha aqui Olha aqui Não conseguimos Vou tentar de novo Porque eu sou brasileira E não desisto nunca Eu vou tentar pelo menos aqui No finalzinho Só no finalzinho Vai Vamos rezar agora Vai Todo mundo com os dedinhos cruzados Será? Tchan 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 Oh Foi quase um cacho Quase Tudo bem A gente já viu que não deu certo A gente já desistiu Vamos deixar assim Do jeito que ela veio Bom, gente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que tenha sido útil pra vocês De alguma forma E Vamos fazer testes Em outras perucas Pra ver Se A gente consegue achar uma Que aceita Calor E aceita ser Modelada com o Babyliss Essa infelizmente Podemos perceber Que não deu certo Mas quem sabe uma próxima Não é mesmo? E em breve sai pra vocês O vídeo Dela Cor de rosa Acho que vai ficar muito linda Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like E de comentar Aqui embaixo O que você achou desse vídeo E também De se inscrever no canal Caso você ainda Não seja inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Ah, e também não esquece De me seguir Nas redes sociais Eu sou Amanda Pitch Em todas elas Instagram Snapchat Facebook Twitter Então me segue lá E aí E aí